Olá, chegamos ao Júlio Verde. Já são 10 anos que existe essa campanha do Júlio Verde para conscientizar a população sobre o câncer de cabeça e pescoço. A importância é que, a cada ano no Brasil, estima-se que surjam 40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço. Por isso, a importância de um diagnóstico precoce e de uma avaliação adequada. Então, quais são os sintomas de um câncer de cabeça e pescoço? O principal é se você tem nódulos no pescoço, se você tem uma rouquidão que não melhora, uma alteração na voz, feridas na boca que não cicatrizam por mais de 15 dias, feridas na pele que sangram, que estão crescendo, e se você tem alguma dificuldade para engolir. Quais são os principais fatores associados ao desenvolvimento de um câncer de cabeça e pescoço? O mais importante, sem dúvidas, é o tabagismo, principalmente se associado ao uso exagerado de bebidas alcoólicas. Outros fatores associados, temos a infecção pelo HPV e a exposição solar sem proteção solar. Então, como podemos evitar um câncer de cabeça e pescoço? O mais importante é manter uma vida saudável, evitando hábitos como o tabagismo, evitar o consumo exagerado de bebidas alcoólicas e evitar uma exposição solar sem fator de proteção solar. Se você apresenta alguns desses sintomas que a gente citou, se você tem alguma dúvida em relação ao câncer de cabeça e pescoço, procure uma avaliação médica especializada, procure um cirurgião de cabeça e pescoço. Nós aqui do Instituto Medicina em Foco estamos te aguardando para uma avaliação. Legenda Adriana Zanotto